Quem me chamou, quem vai querer voltar pro ninho E redescobrir seu lugar Pra retornar e enfrentar o dia a dia Reaprender a sonhar Você verá que é mesmo assim E a história não tem fim Continua sempre que você responde sim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz não E eu desejo amar A todos que eu cruzar Pelo meu caminho Como sou feliz E quero ver feliz Vem andar comigo Vem Você é meu anjo Vindo direto do céu pra minha vida Eu te amo Te amo Você é minha vida Obrigado por tudo Agora é brincar de viver Agora é brincar de viver Olá Á Fernanda Eu te amo E Dou-o Você é meu anjo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo